O mundo surendo, o doce balanço Ao encontrar você é oralar Ao encontrar, ao encontrar você é cantar Quando o sol comece Eu gosto como você se mova, você se mova todo o mundo Eu gosto como você se olha quando o sol comece Eu gosto como você se mova, você se mova todo o mundo Eu gosto como você se mova quando o sol comece O mundo surendo, o doce balanço O mundo surendo, o doce balanço Ao encontrar você é oralar Ao encontrar, ao encontrar Ao encontrar você é cantar Eu gosto como você se mova, você se mova todo o mundo Eu gosto como você se mova quando o sol comece Quando o sol comece Eu gosto como você se mova quando o sol comece Eu gosto como você se mova quando o sol comece When the sun goes down You can have all the love in the world You can have all the love in the universe We are the universe Oh mundo surendo Oh doce balanço Oh mundo surendo Oh doce balanço Ao encontrar você calar Ao encontrar Ao encontrar você calar Oh doce balanço 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 Can't stop Oh doce balanço 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 Obrigado.